Saudações meus irmãos, namastê, muita luz para todos nós, que possamos ser um pouco melhores hoje do que ontem, sempre mais consciente e mais em paz. Amigos, anteriormente vimos que o governo pretende utilizar inteligência artificial, reconhecimento facial e drones para caçar pessoas que se opõem ao sistema. Vimos também que haverá um estrago econômico em grandes cidades, um relógio que marcava 12 horas, indicando que isso tudo acontecerá após algum evento grande que tenha a ver ou com guerras ou com o clima. E ainda, a presença alienígena ocultado por sociedades secretas. E por último, o batismo de Otimus Prime para Nemesis Prime, um nome bem sugestivo, já que Nemesis é a possível estrela irmã do Sol, que passa de tempos em tempos provocando grandes estragos. Agora essa é a quarta e a última parte, será talvez a mais interessante de todas. Vamos lá, nos acompanhe agora em mais essa análise. Aqui nessa outra cena, o Lord Edmund Bolton fala por telefone com um ex-agente da CIA, o Cymore Simons, sobre um livro antigo da Idade Média, onde descreve o que acontecerá com a aproximação deste astro, o Cybertron. Para nós, Cybertron é na verdade Nibiru, ou Planeta X. É dito que o nome da Terra, na verdade é Unicron, e ela irá se defender do ataque de Cybertron, elevando aí seus chifres. Que na verdade eu acho que tem a ver com o campo eletromagnético que protege a Terra. Então, aqui amigos, fica muito claro com as imagens e com a narrativa, que de fato trata-se de Nibiru. As imagens são muito parecidas com as ilustrações que a gente encontra na internet, com filamentos eletromagnéticos sendo trocados entre os planetas. Então, o livro em questão, ele pode representar as profecias de Nostradamus, que foi um dos primeiros antigos, a alertar sobre a aproximação deste astro intruso. São inúmeras quadras que fazem referência ao astro, no livro de Nostradamus. Nostradamus, ele chamava esse astro de o grande rei do terror. E ele diz aí, em uma de suas cinturas, que esse astro lhe virá de trás do sol, dificultando a sua visualização antecipada. Exatamente como acontece nesse filme. Agora, esse é um dos trechos mais interessantes. Cybertron começa a ser visto da Terra ao amanhecer. E ele é bem maior do que a Lua. As pessoas o identificam como sendo uma segunda Lua. Enquanto os cientistas da NASA discorrem porque eles não identificaram antes esse astro, de dimensões gigantescas. E é dito de forma enfática e clara, que eles com seus instrumentos estavam cegos. Cegos pelo sol, e que o planeta escondido se aproxima por trás de nossa estrela. Que esse corpo, de dimensões magistrais, está agindo de forma deliberada. Enquanto outros cientistas avaliam os estragos que ocorrerão com milhares de mortos, após essa cena, aparece aí o caos generalizado, através dos noticiários, como podemos ver aí nas imagens. Isso tudo, amigos, é muito interessante, porque Ramatiz fala em suas últimas comunicações, em 2004. Isso vale até um vídeo, uma série de vídeos, na verdade, porque Ramatiz traz muitas revelações. Por isso que é importante a gente pesquisar em várias fontes. Então ele fala o seguinte, que esse astro não é como qualquer outro, que ele tem características fisioetéricas, sendo criado pelos engenheiros siderais para cumprir determinados objetivos. E só poderá ser detectado após a entrada no sistema solar. Sendo assim, os cientistas terão dificuldades em observá-lo de forma direta, pois o mesmo se materializa conforme necessidade. Somando-se a isso, o fato dele vir por trás do Sol em uma órbita polar. E ainda temos Nostradamus que falava algo parecido em suas cinturas, que o monstro será percebido por esplendor do Sol, e que não será tomado as devidas precauções. E aí continuando, após todos esses eventos, Cybertron já está na atmosfera da Terra, provocando morte e destruição. E então temos o cientista que descobriu o astro do JPL, explicando para todos os outros o que está acontecendo. E diz que o planeta está se alimentando de energia geotérmica do interior da Terra, para se reconstruir. E que, se o núcleo da Terra esfriar, e que de fato está esfriando rapidamente, o campo magnético se dissolve, expondo a Terra a altos níveis de radiação cósmica. E ele usa uma analogia para descrever o que acontece com isso, né? A Terra é um micro-ondas, nós somos a pipoca, você liga e o saquinho faz boom. Ele fala assim nesses termos. E é incrível, é incrível mesmo, e ao mesmo tempo assustador, como que a cabeça vai se montando, né? Há um vídeo aqui mesmo no canal, de uma entidade falando o que irá acontecer, né? E diz que os oceanos irão esquentar, que a Terra irá ferver, e nós iremos fritar. Ele fala dessa forma. Tudo isso após a queda do campo magnético que nos protege. Parece até que tem um certo sarcasmo, né? Ao dizer o que vai acontecer, enfim, mas para essas entidades, eles sabem que a gente é espírito, né? E sabem que somos imortais, que o que se vai é o corpo físico, mas o espírito, que é tudo, né? Permanece. Então, por isso, amigos, é bom recorrer a várias fontes, pois todas elas se complementam, né? Vemos nesse trecho que algo está para acontecer, e já está acontecendo, nosso campo magnético já está sendo perturbado, porque os cientistas não sabem, ou não querem revelar, né? Não revelam tudo o que está acontecendo. Enfim, o aumento da quantidade de eventos climáticos extremos, bem como os terremotos, sem contar os arros de meteoros, enfim, muito grave a situação, mas vamos nos manter firmes e continuar ainda lutando nessa terra até o fim, para sermos pessoas melhores e buscar essa evolução, que é o que importa. agora, outras três coisas observadas nesse trecho, a gente pode ver aí claramente um furacão gigantesco, formando-se no oceano, mostrando que o clima irá ficar caótico, né? Agora, o prédio em espiral, mostrado nessa cena, que mostra a ascensão e evolução espiritual. Isso é um dos simbolismos da espiral. Agora, outra coisa interessante, que corrobora aí, com o que foi dito anteriormente, sobre os militares, né? É, está escrito em inglês, na sala de operações, dizendo assim, é, I have to kill you, que quer dizer o seguinte, eu tenho que te matar, eu tenho que te matar. Por que colocar uma frase dessas numa sala de operações no detalhe? Como eu disse antes, tudo em obras cinematográficas é planejado, tudo é pensado para passar aí determinada ideia. Então, isso corrobora com aquela teoria de que os militares irão assumir o comando. Essa é a nova ordem do qual fala o filme. Eles terão permissão para matar qualquer um, né? Até mesmo provocar uma guerra para diminuir a população mundial e diminuir com isso os problemas para eles, né? Eles nos veem, a elite, essa elite nefasta, eles nos veem como um problema, né? Enfim, vamos lá. Então, o filme termina com uma mensagem de Optimus Prime, falando sobre um segredo misterioso enterrado no interior da Terra, e que nesse planeta há mais do que os olhos podem ver. E ele finaliza com a seguinte frase, chamando todos os autoboats, está na hora de voltar para casa. Que é meio difícil de interpretar, porque o significado pode ser diverso, né? Mas sabendo que estamos no final de uma transição planetária, que muitos espíritos que estão passando por essa experiência evolutiva aqui na Terra, terão diferentes rumos, né? Os maus irão ser exilados para o mundo compatível com sua sintonia vibratória, outros irão retornar para sua fama espiritual e seu planeta de origem, e por último teremos aqueles que permanecerão na Terra, ajudando na reconstrução espiritual do planeta. E qual seria aí esse segredo misterioso, escondido no interior do campo? Eu tenho mais uma charada que eu deixo para vocês responderem nos comentários. Então, amigos, é isso. Como disse, é um filme de ação que parece bobo, mas que na verdade traz grandes revelações. Uma última questão, perceberam que Cybertron é um planeta artificial, assim como o indivíduo a respeito de Nibiru, como sendo uma embarcação metálica de uma raça alienígena chamada do Hanunaki. É, isso tudo está conectado, faz muito sentido, enfim, qualquer coisa que vocês queiram comentar, se tiverem gostado, se tiverem alguma sugestão, pode falar tudo aí nos comentários. Então é isso, amigos, deu uma trabalheira fazer esse vídeo, então conto com o like de vocês, se tiverem gostado, não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fique com Deus, não se preocupem, pois se Deus permite que isso tudo aconteça, é porque está nos planos divinos. Afinal, nenhuma folha cai sem que seja permitido por Deus, nosso Pai Criador. Deus não se preocupa com os vestes, que é o corpo físico, e sim com o espírito, que é a verdadeira essência. Devemos orar para amenizar e ser rápida, pois se tiver que acontecer, que seja feita a vontade do Pai, pois é para o bem e progresso geral da humanidade. que, na verdade, humanidade eu entendo como sendo a coletividade de espíritos encarnados. Enfim, é isso, amigos. Namastê, muita luz e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!